Música Hoje é festa, na zona tem dia de poluição Hoje é festa, na zona tem dia de poluição Hoje é fora ali na zona, tem dia de punha, tem dia de pónica Pôdei fantástico pê, corpido que as criolas Pôdei bá, tacou-lhe-me-tá-bá, tá rolo-lhe-nha-bof Pegode na boa sorte, corpido com muita costa Pôdei bá, te encosta, pôdei bá, te encosta Pôs ver com tanta barra, pôla do que ele fala Nem sou sabia, se pô era um barba Poxa menina, porra tá com barra Vou, vou tem que levar, может, ir atrás de love Yeah, bão querer salvar-nos notar Vou tempo ezer-clé-lhe vê bó beach Pessoa mada, nem por lá, vê bont trifica Vou, vou tem pão passar sap, yeah Vou, vou ter na ter que ser destista, em pedido, tem fadiga, tem bispo Vou, vou tem que fazer, ser juvenil, testa,端 pro ram, turner Pô, lógico e minha ordem na zona, bão tem que correr mais luz Hoje é festa, na zona tem ninguém para poluição Hoje é festa, anzona, tem que ir pra companhia Hoje é festa, anzona, rabo lá pro monetão Hoje é festa, anzona, saco até companhia Tchip, patrulha chica pra acabar a competição É um chica que é morrer pra vir rapendo reggaetão Dito festa de tipo, eu vou te ver playas novos som Pequena com o monetão, ele que tem comportação Convidado em porta-frente, risco de lado de portão Acabei comendo, só não custa a lancha, confusão Fora ali, eu tenho a agência, sigo aparecendo em um pai, vou Controla, beira, bolo, acusadora, mincrecola Fora em dentro, vencimento, quero vivo, tem que topa Escuta, esta vida é quente, fita, puta, travo roupa Escuta, estamos do ar, tu vida é boa, argenta, corda Se bucate é no menino, somos chintipo, consola Vejo novo, anzona, rodada, idade, gata, em porto É bem nova, malpada, dura, bata, mexe, pano, solta Piquena, estuduta, buba, sabura, auge, sudura Se parada, piro, doença, parcemo, nunca tem Hoje é festa, anzona, tem DJ pra pôr no som Hoje é festa, anzona, tem guiar pra acompanhar Hoje é festa, anzona, rabo, la pomona, chão Hoje é festa, anzona, sacura, treco no menino A mim tava de dentro, festa, cabo começa a quenta Piquenas, anje, peronca, sabe que alguém te pega Bonita, só no canto, com medo de apresenta A minha cara, pode um drink, vai pra complementar Avanço pra medeçar, a linguagem começa a cola Menina, areia de boa e próprio, não tem que rola Bocas a salgar, o bico não tem que demora Pro jeito de bom, pessoa, porra, estou no tempo anjou Começa na terra, cheia de bolsa para bola A minha entrada de um drink, pegava o na polpa Já sabe, uma busta, gosta, manha, mão, boca, sessora Não confidava, mas o baile, parceiro, tá toda a volta Hoje é festa, anzona, tem que ir pra acompanhar Música 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 Obrigado.